Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Oh Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo, por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em luta, em favor da gente, por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança, com muito mais futuro e muito mais mudanças. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. O que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. É, o que tá bom, vai continuar, o que não tá, a gente vai melhorar. Aé, 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 sua gente quer você. Eu sou esse Brasil que quer vencer. Aé, 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 sua gente quer você. O que tá bom, vai continuar? O que tá bom, vai começar, aé, sua gente quer você. Aé, 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 melhor pra gente. Melhor pra gente. 45 parece o nosso presidente. É hora de acertar a nossa direção, decepção agora vou deixar pra trás É hora de escutar o grito da nação, eu quero um andar, crescer, eu quero mais Eu sou esse Brasil que quer vencer, Aé, 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 sua gente quer você, Aé, melhor pra gente, 45 parece o nosso presidente Eu quero de verdade, chega de ilusão, eu quero confiar de novo em meu país Eu quero diferente, eu quero em boas mãos, porque a gente tem direito a ser feliz Eu sou esse Brasil que quer vencer, Aé, 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 sua gente quer você, Aé, melhor pra gente, 45 parece o nosso presidente Eu sou esse Brasil que quer vencer, Aé, 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 sua gente quer você, Aé, melhor pra gente, 45 parece o nosso presidente Aé, 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 seu presidente do Brasil, 45 parece o nosso presidente Brasil chamando, pode vir, pode chegar, por esse país inteiro a mudança tá no ar Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar, juntando o país inteiro ninguém vai nos segurar Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor funcionando vem também, vem cá Fazer o gigante levantar, que a mudança começou e o futuro já mandou chamar Avisou, 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 avisou Agora é Aé, Aé, seu presidente do Brasil, agora é Aé, seu presidente do Brasil, vamos lá Brasil, e vamos juntos com Marina, não vamos desistir do Brasil Eu, você e Marina, tamo juntos com o Brasil, com a força de Eduardo, com a garra do Brasil Eu, você e Marina, pro futuro do Brasil, pro presente do Brasil, pra esperança do Brasil Todo brasileiro tem um sonho pra viver, mudar pra melhorar, mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver, pode crer a Marina, é assim como você Não vamos desistir do Brasil, e vamos juntos com Marina Vem comigo, você que é de longe, você que é de perto Você que tá em dúvida, você que tá certo, você que quer ensinar, você que quer aprender Você que quer criar, você que quer fazer, você que é grande, você que é pequeno Você que é agitado, você que é sereno, você que é da cidade, do campo ou litoral Você que é diferente ou simplesmente especial Todo brasileiro tem um sonho pra viver, mudar pra melhorar, mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver, pode crer a Marina, é assim como você Não vamos desistir do Brasil É 40, é Marina Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com Marina Não vamos desistir do Brasil É 40, é Marina Não vamos desistir do Brasil Vivando juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil Vivando juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil Brasil Hoje é um dia especial Pra marcar nossa união Todo mundo reunido Como um time campeão O sonho de cada um A força da nossa gente Trabalhando pra São Paulo Que sempre anda pra frente Agora é todo mundo junto Pra ganhar a eleição E fazer mais pelo Estado Com nossa coligação Um projeto se transforma Em muito mais educação E muda o futuro Pra melhor da nossa população Uma obra se transforma Em mais um grande hospital Que cuida da saúde Com carinho muito especial O investimento se transforma Em muita inovação E dá mais segurança Pra você e toda a população O Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança Sempre São Paulo avança Sem parar O Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança Sempre São Paulo avança São Paulo avança Sempre São Paulo avança Sem parar O Estado que investe nunca para de inovar Meu Estado de São Paulo Sempre foi a mais de mil A grande locomotiva Só que dá força pro Brasil Mas essa locomotiva Tá andando devagar Perdeu a velocidade Quase perde o seu lugar É agora Já é hora Tá na hora De mudar Meu Estado de São Paulo Não pode parar É agora Já é hora Tá na hora De mudar Meu Estado de São Paulo Não pode parar Padilha Padilha Quem curte Compartilha É o homem pra São Paulo Esperança da família Padilha Padilha Bote fé Bote pilha Quem conhece Curte Quem curte Compartilha Padilha Padilha Você é fé Integridade Padilha Governador Pra mudar De verdade Pra mudar De verdade Essa insegurança Pra mudar De verdade O metrô E o trem Padilha Tem atitude Ele traz esperança Padilha Ama São Paulo Vem com a gente Vem É um líder Diferente Tem coragem Tem valores É de Lula e Dilma É da gente Que conhece Nossas dores Vem de baixo Vem do esforço Tem garra Tem compromisso É bom filho É bom moço Um cara Bom de serviço É agora Já é hora Tá na hora De mudar Meu Estado De São Paulo Não pode parar É agora Já é hora Tá na hora De mudar Meu Estado De São Paulo Não pode parar Padilha Padilha Quem curte Compartilha É um homem Pra São Paulo Esperança Esperança da família Padilha 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 Bote fé Bote pilha Quem conhece Curte Quem curte Compartilha Padilha Padilha Força, fé Integridade Padilha Governador Pra mudar De verdade Pra mudar De verdade Serra, serra, senador 4, 5, 6 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 Agora dessa vez Meu senador é serra 4, 5, 6 Serra, serra, senador 4, 5, 6 Serra, serra, senador 4, 5, 6 Agora dessa vez Meu senador é serra 4, 5, 6 Por onde ele passa, funciona bem, prefeito, senador, bom ministro foi também São Paulo reconhece, foi bom governador, pra defender São Paulo é Serra, Serra, Senador, 4, 5, 6 Vai! Serra, Serra, Senador, 4, 5, 6, Serra, Serra, Senador, 4, 5, 6 Agora dessa vez, meu senador é Serra, 4, 5, 6 Serra, Serra, Senador, 4, 5, 6 Serra, Serra, Senador, 4, 5, 6 Agora dessa vez, meu senador é Serra, 4, 5, 6 Com a bola no pé ele soube mostrar como é que se faz Deu muita alegria ao povo brasileiro que sofre demais Alegria voltou, e a galera vibrou Pra marcar mais um voo, Romário, Senador Alegria voltou, e a galera vibrou Pra marcar mais um voo, Romário, Senador Vote 400, Romário pra Senador É 400 Vaiá, vaiá, vaiá Vote 400, coragem pra mudar É 400 Vote 400, Romário pra Senador É 400 Vaiá, vaiá, vaiá Vote 400, coragem pra mudar É 400 Com a bola no pé ele soube mostrar como é que se faz Deu muita alegria ao povo brasileiro que sofre demais Alegria voltou, e a galera vibrou Pra marcar mais um voo, pra marcar mais um voo, Romário, Senador Alegria voltou, e a galera vibrou Pra marcar mais um voo, Romário, Senador Valeu, Vazinho Valeu, Vazinho Vote 400, Romário pra Senador É 400 Laia, 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 vote 400, coragem pra mudar É 400 Vote 400 Vote 400, Romário pra Senador É 400 Laia, 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 vote 400, coragem pra mudar É 400 Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador É homem sério, trabalhador Nossa terra é de minério, nossa gente tem valor Nessa levada, nosso couro embalou Agora é Minas, pimentel, governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Só quem fez no passado, pode fazer no futuro Só quem tem estrada, faz o caminho seguro Pra Minas crescer, pra ficar maior Pimentel é o homem certo pra fazer mais e melhor Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Gosta de gente, de rua e de cultura Pensa na frente, o que ele faz, ninguém segura É homem sério, é governo popular Sabe ouvir pra fazer e transformar Minas Gerais, merece ser maior É pimentel pra fazer mais e melhor Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Grande ministro, o melhor prefeito Onde passa faz história, ele é desse jeito Tem compromisso, vontade que vem do peito Se aqui tá devagar, Pimentel vai dar um jeito Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Com pimentel, nossa terra pode mais Homem sério de valor, não deixou minas pra trás É competente, inteligente, é da gente É pé quente, a gente sente, é Pimentel, Minas Gerais Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é três, Pimentel, governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é três, Pimentel, governador Acima de qualquer sigla Acima de qualquer briga Por nossa terra tão querida Nossa gente mais unida Acima da esquerda Acima da direita Acima de qualquer lado Estará o nosso estado Oh, Sartori Que o Rio Grande seja grande Que a vida só melhore Oh, Sartori Minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Shimango ou Maragato Imigrantes índios natos Nas veias dessa gente Corre o sangue dos farrapos Corre o sangue dos farrapos Ele é gringo da colônia Do trabalho e da paz Ele pensa nas pessoas Ele é o gringo que faz Oh, Sartori Oh, Sartori Que o Rio Grande seja grande Que a vida só melhore Oh, Sartori Minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Oh, Sartori Oh, Sartori Oh, Sartori Minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Oh, Sartori Que a vida só melhore Eu sou 15, sou Sartori Eu sou 15, sou Sartori A letra A manda abraço A letra A de acordar Também escreve É agora É a mesma letra de amar A letra A é a chave Pra andar e acelerar Eu quero ver a atitude Chega de tanto falar Chega de ar Eu não sabia Não quero mais Ah, não deu Não quero andar Atrasado Ficou atrás Não valeu Ah, Ana Já vem forte a esperança Ana Amélia É vontade de mudança Ana Amélia É o Rio Grande A favor de todos nós A Ana Já vem forte a esperança Ana Amélia É vontade de mudança Ana Amélia É o Rio Grande A favor de todos nós A Ana Já vem forte a esperança Ana Amélia É vontade de mudança Ana Amélia É o Rio Grande A favor de todos nós A Ana A Ana A Ana Amélia Já vem forte a esperança Ana Amélia É vontade de mudança Ana Amélia É o Rio Grande A favor de todos nós Unindo os gaúchos A favor do Rio Grande Ana Amélia Governadora E aí Amigo É bom lembrar Não era nossa vida antes E aonde a gente quer chegar A Bahia já mudou Só pra ver tá diferente Eu sei quem não tá nem aí E sei quem luta pela gente Eu aprendi que posso mais E a força desse nosso povo Em cima do que construímos Do que conseguimos Quero ver o novo Vem pra fazer o melhor Vem com o governador O Evo mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais O homem da água do metrô que andou Tanta obra na Bahia ele adiantou Um cara decente O Evo é vencedor Fazer o melhor Vem com o governador O Evo mostrou o que faz Pra Bahia mudar mais É treze É treze É treze Pensei que fosse mar e foi miragem Pensei que fosse estrela e foi só mais um balão Pensei que nunca mais fosse sofrer Mas a desilusão Mas a desilusão foi tanta e fez doer Mas tudo bem, não vou chorar Eu vou botar alguém melhor no seu lugar Eu quero ver minha Bahia renascer Com gente séria e competente Que trabalhe pra valer Ei, 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 eu quero palmo solto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, 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 eu quero palmo solto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, 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 eu quero palmo solto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai dar certo também pra mim Ei, 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 eu quero o Paulo Souto Ei, 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 eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai dar certo também pra mim Ei, ei, Paulo Souto, é 25 No céu de Alagoas uma luz se acendeu Pra mostrar com brilho forte um novo dia amanheceu Ilumina minha gente, o nosso sonho renasceu É tempo de mudar pra ser feliz Deixa falar, quem sabe ouvir É hora de Alagoas se unir Trazer a paz e tornar, tornar a sorrir Juventude com experiência e firmeza com tranquilidade O povo não quer esperar, o povo quer o futuro já Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Um sorriso verdadeiro que desperta confiança Onde vejo competência e desponta a liderança Que tá junto com seu povo pra mudar com segurança Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente é Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Renan Filho é nosso filho, é nosso irmão Governador que sabe como a gente quer Renan Filho é a Lagoas no coração Renan Filho é a mudança que a gente quer Se a proposta é boa, eu voto sim Eu voto color, senador, um quatro quatro Se liga minha gente, no que eu digo aqui Não demora, vem que tem O céu vamos colorir Quem pensa em nosso povo, faz a vida melhorar É color, senador, que a Lagoas vai votar Vem chegando, vem pra mim Proposta boa, cola em mim Colo, senador, eu voto sim, sim, sim Vem chegando, vem pra mim Proposta boa, cola em mim Colo, senador, eu voto sim, sim, sim É sim pra nossa gente É um quatro quatro É color novamente O melhor pro nosso estado Segue esse passo pra lá e pra cá Quem faz mais por a Lagoas É quem eu vou votar Vem chegando, vem pra mim Proposta boa, cola em mim Colo, senador, eu voto sim, sim, sim Vem chegando, vem pra mim Proposta boa, cola em mim Colo, senador, eu voto sim, sim, sim Eu voto sim Vote Collor, um quatro quatro Ei, sim, bora gente Eita, vamos nessa É bom a bênção O novo Pernambuco avança Com a confiança que a gente tem Nessa geração que se lança E arregaça as mangas pra gente ir além É a geração de Eduardo Que fez nosso estado se levantar É de onde veio o Geraldo Mostrando trabalho pro Recife brilhar Agora é Paulo, novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante Pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Agora é Paulo, novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante Pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Pra frente é Que a gente quer andar Com Paulo, 40 E a frente popular Vamos ganhar Com outro a gente não se contenta Pra governador Eu vou de Paulo, 40 Pra frente é Que a gente quer andar Com Paulo, 40 A vida vai melhorar Com outro a gente não se contenta Pra governador Eu vou de Paulo, 40 Terra de povo guerreiro Que luta, que não perde a fé Que mostra pro Brasil inteiro A nossa força A gente sabe o que quer A gente chega lá Queremos seguir em frente O mais longe que puder A gente chega lá Pernambuco é a terra da gente A gente com o Armando Monteiro O que tá certo vai continuar Junto com o Armando Monteiro A gente vai mais longe A gente chega lá Lá Lá, lá-lá-lá Lá-lá-lá Lá-lá Lá-lá-lá Junto com o Armando Monteiro A gente vai mais longe A gente chega lá Lá, lá-lá-lá Lá lá lá, lá 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 Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe A gente chega lá É o Recife, é a Mata É o Acreste, é o Sertão Todos juntos lado a lado Unidos no seu coração Coração! Vem o Pernambuque inteiro Há tanta coisa pra gente mudar Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe A gente chega lá A gente chega lá Pega a perna no quideiro O que tá certo vai continuar A gente chega lá Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe A gente chega lá 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 Junto com Armando Monteiro a gente vai mais longe A gente chega lá Lá, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 A gente chega lá, junto com a Manu Monteiro A gente vai mais longe, a gente chega lá Lá, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 Junto com a Manu Monteiro, a gente vai mais longe A gente chega lá Lá, lalá, 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 lalá Junto com a Mano Monteira A gente vai mais longe A gente chega lá A natureza segue sempre seu caminho Ela não para de voltar pra trás Uma nova flor, um novo passarinho Uma nova história ela sempre faz Muita coisa boa já aconteceu E a gente junto vai se renovando Passo a passo, de pé em pé Seguindo em frente, pra seguir mudando Passo a passo, de pé em pé Seguindo em frente, pra seguir mudando Pra cada vez ficar melhor Pra não deixar de acreditar É uma nova estação chegando Vai florindo tudo, tomando seu lugar Um novo tempo tá se anunciando Uma novidade agora vai chegar É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Eu vou, eu vou Com Lula, Dilma, Silicite É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Ele é zero experiente Ele é zero experiente Já provou que é competente Camilo governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Pra ser governador É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Eu vou, eu vou Com Lula, Dilma, Silicite É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Ele é zero experiente Já provou que é competente Camilo governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Pra ser governador A gente quer é ficar junto A gente quer é muito mais A gente quer essa mudança Com quem sabe o que faz A gente quer Tarso de novo Quero o melhor pro Ceará A gente quer o galeguinho do povo Quer ver o respeito voltar Tarso e eu nisso Junto com você A gente muda o Ceará A gente quer é ficar junto A gente quer é muito mais A gente quer essa mudança Com quem sabe o que faz A gente quer Tarso de novo Quero o melhor pro Ceará A gente quer o galeguinho do povo Quer ver o respeito voltar E no Senado eu quero Tarso No galeguinho do Zóia Azul No Senado eu quero Tarso No galeguinho do Zóia Azul No Senado eu quero Tarso Novo tempo, novo rumo Eu quero dar um novo passo E no Senado eu quero Tarso No Senado eu quero Tarso No Senado eu quero Tarso Ver o povo Cearense conquistando seu espaço O Eunício está com o Tarso E o Tarso com o Eunício Nosso povo vai ganhar Com o Tarso no Senado Com o Eunício no Estado Governando o Ceará É muita capacidade E a dupla de valor Quem já fez sempre fará Vai o Tarso pro Senado O Eunício aqui no Estado Governando o Ceará E no Senado eu quero Tarso No galeguinho do Zóia Azul No Senado eu quero Tarso No galeguinho do Zóia Azul No galeguinho do Zóia Azul No Senado eu quero Tarso No novo tempo, novo rumo Eu quero dar um novo passo E no Senado eu quero Tarso No galeguinho do Zóia Azul No Senado eu quero Tarso Ver o povo Cearense conquistando seu espaço Vem, que nosso sonho só começou Essa mudança que a gente conquistou Vai seguir em frente e não vai parar Vem, agora o vento sopra a favor Vamos em frente a todo vapor O trabalho tem que continuar Eu quero mais E vou seguir a vontade do povo Vou com o Ricardo porque ele é o novo E o trabalho vai continuar Mais educação, mais inclusão Pra um futuro de esperança Quem já provou que dá atenção Tem de coração nossa confiança Vamos fazer valer essa mudança E é com o Ricardo que a Paraíba avança Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Simbora minha gente Ricardo é competente O cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Tô com o Ricardo pra governador Ricardo! Eu tô fechado com 40 Tô com o Ricardo pra governador Nossa esperança com firmeza do senhor É caço pra governador Porque quem manda é o coração Paraíba, minha terra querida Chegou a hora de tomar uma decisão Quem foi que fez Muitou mais pra quem precisa Ajudou a nossa vida Ter rumo e direção Nossa esperança com firmeza do senhor É caço pra governador Porque quem manda é o coração Nossa esperança com firmeza do senhor É caço pra governador Porque quem manda é o coração A Paraíba já cantou É caço pra governador É nossa chance de mudar Pra ver tudo melhor A capital do interior A Paraíba já cantou É caço pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É caço pra governador Além disso Além disso ele é competente Cássio não persegue ninguém Ele respeita todo mundo A Paraíba sabe Trata todo mundo bem A Paraíba já cantou É caço pra governador É nossa chance de mudar Pra ver tudo melhor A capital do interior A Paraíba já cantou A Paraíba já cantou É caço pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É caço pra governador A Paraíba já cantou É caço pra governador É caço pra governador É nossa chance de mudar Pra ver tudo melhor A Paraíba já cantou É caço pra governador É caço pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É caço pra governador Eu vou contar tudo o que sinto Vou votar 45 É caço pra governador Já rezei e pedi adeus Não deixei de acreditar Tenha fé, meu Maranhão Tanto sofrimento Já tem hora pra acabar A história vai mudar Pode acreditar Não tenha medo Levante esse olhar 50 anos cansou Agora a alegria vai chegar A esperança tá no ar Vamos todos dar as mãos Por justiça e honestidade Pra mudar o Maranhão Vem com a gente pra ser feliz Mande toda a tristeza ir embora Quando o povo quer a mudança Forte fé não tem jeito não Bate no peito com emoção Pode cantar É Flávio Dino Governador do Maranhão Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer Falar de coração Eu quero Flávio Dino Eu quero Flávio Dino Quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder Calar a minha voz Eu quero Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Segura o Maranhão O Maranhão é de todos nós É Flávio Dino O Maranhão é de todos nós Vem com a gente Vamos fazer juntos essa mudança Deixe o Maranhão ser feliz O Maranhão é de todos nós Coragem e competência ele tem demais Pra cuidar da gente Pra lutar por Goiás Ronaldo Caiado Ronaldo Caiado Homem sério Homem de valor Tem história Experiência É com ele que eu vou 2-5-1 Caiado Meu senador Caiado é bom Ele é capaz É Ronaldo Caiado Para defender Goiás Caiado é bom Ele é capaz É Ronaldo Caiado Para defender Goiás 2-5-1 Aqui eu vou É Ronaldo Caiado Meu senador 2-5-1 Aqui eu vou É Ronaldo Caiado Meu senador Caiado é bom Ele é capaz É Ronaldo Caiado Para defender Goiás 2-5-1 Aqui eu vou É Ronaldo Caiado Meu senador Meu senador Já, já, já Quarenta e cinco Já, já, já Já, já Já tem Já tem Já tem Vem com tudo Faz Já tem Eu quero mais Vem com tudo Faz Já tem Eu quero mais Vem com tudo Faz Já tem Eu quero mais Vem com tudo Faz Já tem Eu quero mais Não para, 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 não pode parar Não para, 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 não pode parar Com mil quilômetros de estrada, meu irmão Com mais asfalto na cidade, minha gente Vem com o pacto pela educação Já tem a certeza do para seguir em frente Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Não para, não para, não para, não para, não pode parar 45 Certeza, certeza Certeza 45 45 45 45 45 Vem com tudo, faz, já tenho, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tenho, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tenho, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tenho, eu quero mais Não para, 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 não pode parar Não para, 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 não para. Já tem e vem com tudo, poxa que moradia, crédito cidadão, estação cidadania, com novos hospitais, região mais pelo Pará, com mais policiais, o IPP e os papais. Já tem e vem com tudo, já tem e vem com todo, já tem e vem de novo, nosso governador. Já tem e vem com tudo, mostra pra todo mundo, sua capacidade, seu trabalho e seu valor. Não para, 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 não pode parar. Não para, 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 não Com tudo, faz Já tem-me, eu quero mais Já tem-me, quarenta e cinco